Vamos começar? Vamos! Olá, meu nome é Emerson Meu nome é Eliana Você tá bem? Você tá legal? A gente quer saber Pois é Namastê Vamos então pra mais um episódio de Ela disse Ele disse Tá preparada? Preparadíssima sempre Mas não sabe o que a gente vai falar Não, hoje não, ele não falou Mas essa é a grande brincadeira Eu tá preparado e você não? Claro, pra me ferrar, né? Pra eu sair com menos vantagem Faz parte Ah Não, vamos dizer Ela é um pouquinho mais inteligente do que eu Afinal de contas ela é filósofa Milhões de vezes mais inteligente Então É difícil Porque as vezes eu vou com o pensamento Ela consegue ir lá pela tangência Eu falo É Mas eu sou eu, né amor? Mas eu o que, né? Mulheres Então, vamos começar sem muitas delongas Vamos começar Porque o assunto de hoje é complicado E pra variar Foi uma sugestão de uma pessoa que segue a gente É mesmo? É E eu achei esse tema bem interessante Porque eu também fico confuso algumas vezes Não mais Mas assim, foi um... Foi um tema que me deixou confuso bastante tempo Até pra entender um pouco da cabeça feminina Que é indecifrado Sim Então vamos lá pro tema Qual é o tema? Qual é a hora de dizer Eu te amo Ai... Agora ferrou Por que isso? Vamos deixar claro Eu vou abrir um pouco mais o leque disso, tá? Tá As pessoas dizem Quando você começa um relacionamento Principalmente quando você tá numa roda de amigos E você gosta de uma garota Eu gosto de uma garota, seja lá o que for Tô interessado Sim Então... Vou dar o primeiro passo Mas aí, de repente, eu gosto muito dessa menina Vou te usar como exemplo, né? Porque fica mais fácil Eu gosto muito de você Imagina o começo de relação Obrigada Mas eu não posso mostrar Eu não posso mostrar tudo isso Eu não posso mostrar o quão interessado eu tô em você Então, existem algumas regras do tipo Ó, não vou te dar meu telefone Ou se você me der o seu telefone eu não vou te ligar Então, existem umas regras Um tanto quanto idiotas Que atrapalham bastante Principalmente se você tá em frente ao amor da sua vida E aí que fica aquela coisa É a hora de dizer eu te amo Mas eu acho que isso faz parte do jogo da conquista Eu acho que se você vai muito rápido E você diz muito rápido, às vezes, o eu te amo Às vezes, você não tá sentindo Você acha que você assusta outra pessoa? Eu acho Se for muito rápido, eu acho que você assusta Porque... Como é que você pode amar uma pessoa se você saiu com ela a primeira vez? Ok Aí você já diz Olha, eu amo você Peraí Mas você nem conhece ela direito Como que você tá dizendo eu te amo? Eu te amo virou carne de vaca, né? Hoje é um tal de todo mundo dizer Eu te amo, eu te amo Ai, amigo, eu te amo Ai, queridão, eu te amo Gente, fala assim Pra dizer eu te amo Vale pra amigo, vale pra relacionamento Eu acho que você tem que realmente estar sentindo aquilo Você tem que colocar eu te amo Quando internamente Aquela pessoa representar esse amor grande mesmo Sabe? Quando internamente você falar Puxa vida Essa minha amiga é digna de eu falar eu te amo Esse meu amigo é digno de eu falar eu te amo Este meu amor é digno de eu falar eu te amo Eu acho que você tem que estar consciente de que você tem aquele sentimento de verdade Mas então basta simplesmente ser consciente E como a gente fica com o tempo? Eu tô de repente com uma menina há dois meses e eu a amo de verdade Eu não posso dizer eu te amo Mas por quê? Porque existe toda uma regra de você não vai assustar a pessoa Existe um tempo certo De repente você tem que esperar uns quatro meses Ou ir pra cama com aquela menina umas dez vezes antes de falar isso Eu não acho que tem esse tempo Eu acho que você sai com a pessoa e você vai sair mais de uma vez Sai a segunda, sai a terceira, dorme com ela, enfim A coisa vai crescendo e aí você vai falar eu te amo Mas o primeiro eu te amo é difícil de falar Porque você não sabe Não sai, não, e fica fechado Você quer falar, mas vai ser na hora Você olhar e falar eu te amo, olha Então em qual que é a hora certa de falar eu te amo? Não tem Como eu falei, tem o jogo da sedução Ai, vou sair com você, não vou dar pra você da primeira vez Tem um monte de coisa aí É que às vezes a gente quebra Mas tem que quebrar né Por que será que algumas mulheres são tão difíceis E não querem já ter alguma coisa mais profunda na primeira relação? Porque tá com medo de que o outro vai pensar? Ai, normalmente a mulher fica, eu tô falando até pela visão feminina tá Mas a gente tem uma coisa de falar Puxa vida, ele me chamou pra sair Na primeira vez que eu saio com ele eu já quero Mas você não vai sair de repente na segunda ou na terceira? Quer dizer, será que você só não tá modando os caminhos? Pois é, mas é que eu acho que na cabeça feminina Ela acha que ela vai ficar fácil demais Mas ai você não acha que você só tá dando trabalho demais pro rapaz? Mas se de repente sair com ele e o papo dele for chato? Ai você vai falar eu não quero dar pra esse cara não, o cara não tem nem conversa Tá, mas e se você quer dar? Então por que ficar segurando? Por que ficar economizando aquela porra? Nossa, não se parece que você vai dar pra todo mundo Não é que beleza Não é isso Tudo quanto é mulher que sai da primeira, ela vai mudar Fica até parecendo esse negócio de eu te amo Quer dizer, ai eu não posso falar eu te amo agora Eu não posso dar pra aquele cara agora Eu não posso dar um beijo agora Eu não posso te abraçar, eu não posso te pegar Então por que que a gente tem que estar sempre preocupado com step by step? Ai na primeira noite você só pode encostar na mão Na segunda noite você pode até abraçar Na terceira noite você pode dar um beijo Quer dizer, ir pra cama mesmo e então daqui um ano Parece que tá tudo assim pré-estipulado E isso é uma coisa irritante Por que que não pode ser mais prático? Não, isso é uma coisa social Isso é uma coisa social Eu acho que você tem que saber diferenciar as suas sensações Quem é que você quer sair porque você quer Enfim Você quer Chegar ao sinal mês É, você fala Ai eu quero E essa pessoa me interessa para isso Quero ser feliz Muito bem resolvido Eu quero ser feliz A pessoa me interessa pra isso Certo? Você tem que saber Não, essa pessoa me interessa Pra de repente Quem sabe Acontecer alguma outra coisa no futuro Então ai você dá uma segurada Pra ir devagar Porque você quer demonstrar Que você quer sair mais uma vez com a pessoa Que a pessoa interessa pra você E as vezes você pode aquela primeira também Que você já foi direto Falar Não, eu quero sair mais vezes pra isso também Isso cara Só quiser pra isso mesmo Eu vou pra isso mesmo e acabou Imagina Eu quero só sair pra isso Eu não quero ter nada com você Poxa, mas você vai fazer eu sair Ficar pagando jantar pra você Pagar cinema Blá, 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 blá Vamos economizar Engraçado Eu acho que aí é do nosso Do nosso feeling mesmo A gente acaba sabendo Quando é homem Você olhar bem no olho E dizer Olha, eu amo você Você acha que a mulher tá melhor preparada Pra dizer eu te amo Do que um homem? Eu acho que a mulher ela é mais romântica Eu acho que tem homem Que é capaz de dizer eu te amo Porque quer te comer Porque tem tanto cara por aí Meninas, cuidado Cuidado pra não se apaixonar por esse tipo de homem Eu falo até por experiência própria Porque ele sabe que eu já tive uma pessoa assim Todo mundo tem um passado, né? É, eu já tive igual alguém que me fez pensar isso Vai falar exatamente aquilo que você quer ouvir Porque quer te comer Se você falar que você tá à procura de um namorado É capaz ela falar pra você Que ela tá Olha, vamos sair, eu quero te namorar Ela é capaz Você é uma princesa Você é tudo que imagina Você é linda Você é tudo que imagina Olha só onde você tá indo Mas a gente tem que realmente prestar atenção Porque até o eu te amo Pode ser uma coisa que vai enganar muita gente Eu acho que a mulher ela engana menos A não ser que ela tenha outros interesses Como dinheiro, status Nesse mundo tem gente pra tudo E cada um com os seus problemas, né? É, mas eu acho que vai mais na cabeça do homem O homem quando ele quer ficar realmente Ele quer chegar nos finalmentes com uma mulher Ele é capaz de falar o eu te amo pra ela sem sentido Eu digo que a mulher ela é mais romântica Ela tem que saber quando é verdadeiro Quando ela diz eu te amo Ela tá amando mesmo Ela é capaz de estar com aquela sensação do amor mesmo Quer dizer que uma mulher jamais vai falar pra um homem Olha, você é um príncipe, você é um lindo, você é um gostoso Eu te amo, vamos pra cama Não Ela é capaz Ela é capaz Então a mulher também pode falar eu te amo Ela é capaz Só pra seduzir o cara Meu Deus, é muito mais fácil uma mulher levar um cara pra cama Do que um cara levar uma mulher Eu acho Eu não sei se eu estou errada Porque como eu disse Eu não tenho a verdade absoluta Mas é muito mais fácil pra uma mulher A mulher quando ela quer trepar, ela trepa Ela acha alguém e ela vai É mais difícil quando o cara ele tá interessado pela mulher E ele chegar, tentar chegar Ele fica nas entrelinhas Eu acho que a mulher ela se faz um pouco mais difícil Às vezes sem ser Você fala Nossa, mas a gente tá numa época tão moderna Claro que sempre existem exceções Tem mulher que fala Olha, querido, é agora e agora Entendeu? Sabe como tem mulher que fala Não, não é agora e não quero Como tem mulher que só vai fazer depois do casamento Tem as virgens por aí Ai, abafa E quando a pessoa fala eu te amo e percebe que falou na hora errada Como é que conserta isso? Dá pra consertar? Ai, não sei Sabe, pergunta difícil essa daí Porque você pode assustar uma pessoa, né? Pode, pode Normalmente se você tá ficando com uma pessoa há pouco tempo Se você falar eu te amo e ela achar que tá indo tudo muito rápido Você pode colocar tudo que vocês estão vivendo a perder Eu acho mesmo Porque ela vai se assustar Ela vai falar Nossa, e se eu não senti isso por essa pessoa? E se eu não amar essa pessoa? Gente, a melhor coisa que tem Eu te amo é uma palavra muito forte Você tem que amar de verdade Não fala nunca Não, não é falar Você pode falar Eu amo o Emerson, tá? Eu vou falar dele Porque ele é uma referência masculina que eu tenho Ele é uma pessoa que ele não... Ele é desconfiado Ele não deixa as pessoas se aproximarem E adentrarem no mundo que ele vive É muito sério isso Tanto é que pra gente se envolver e tal Demorou um tempo Porque ele não abre Ele não abre o caminho Parece que ele fica o tempo todo fechado Isso eu vi em você Você é mais do que qualquer outra pessoa com quem eu tenho me relacionado Sabe? Você se protege Porque você tem medo É que ele é assim Descer daqui Sai daqui, sou louca E a bafa O parecer vai ter que ser sentido por quem recebeu eu te amo Mas aí é difícil Nossa, filosofei É, mas filosofou muito Não, mas por exemplo Porque eu não sei sentir isso Eu não sei perceber isso Então, mas aí é uma questão Como eu te disse É uma questão de feeling Você vai ter que... Será que aquela pessoa me ama mesmo? Você vai ter que questionar E eu tô falando em todo sentido Seja de amigo Seja de tudo Você ama quem você admira É Então é fácil você dizer Eu te amo pra quem você admira Se ele só me acha um pedaço de carne Como é que ele vai falar que me ama? Se ele não sabe nem quem sou eu Ele nem se deu a oportunidade de saber quem sou eu Como é que ele vai falar que me ama? É tudo muito louco Então eu tenho que ter esse feeling Eu tenho que ter esse feeling pra acreditar ou não E pra piorar um pouquinho mais Você tá esperando por aquele bendito eu te amo E esse eu te amo não chega nunca Mas você sabe que a pessoa gosta de você Te admira Te ama de verdade Mas não fala porque tem medo Vale a pena dar uma forcinha então pra outra pessoa e... Se estimular? É? Eu acho que vale Eu acho que vale a pena você estimular Por que não falar o chão primeiro? Ai meu Deus O que fica aqui é a seguinte dica Nossa como eu tô ridículo Olha aqui as duas cores Alguém quer? Olha aqui tem fila hein Idem 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 Eu vou voltar pro Brasil Eu magríssima Bronsa Cadê o diretor? É Martin Eu magríssima Eu magríssima Eu magríssima Eu magríssima Eu magríssima Só que o português dele é muito precário Diga mais Sorry Eu vou ser demitida O português dele é muito precário Ele não sabe a diferença de masculino e feminino Ele erra o tempo todo Ontem ele falou assim Eu lavado Eu passado Não e ele falou assim A Neuza O Neuza Que é a mãe dele O Neuza Está no quarto No cozinha No cozinha Fazendo bolo de cebola Olha eu ué Como que é bolo de cebola? Eu vi Eu cheguei lá a mulher colocando chocolate E tal Era bolo de cenoura Ele falou cebola What the fuck E aí ele ia ficar grosso Ele ia ficar gordo Ele ia falar que ele precisava fazer um regime Porque ele tinha que ficar magérrimo Ele falou assim Eu magríssima Eu não vou comer Comer a bolo Porque eu magríssima E agora a gente usa isso o tempo todo Não é eu magríssima Eu magríssima Desculpa Mas eu excelente diretor Acho que você está definitiva Viu? Nem olha para lá Nem olha para lá Mas espera aí Eu estou falando uma verdade O cara saiu por aí falando Eu magríssima Eu gordíssima Eu vermelhíssima Eu amarelíssima Abafo Algumas pessoas Que perderam seus pais E que nunca falaram Eu tenho medo de falar Uma vergonha Vergonha de falar que você ama Fala caramba Por que não? Então é isso Siga o seu feeling E fale eu te amo Para o seu companheiro Para a sua companheira Não era certa Só você vai saber isso E olha Não tem fórmula mágica Não tem o que fazer É a gente vai pensar também Se o companheiro merece ouvir falar Eu te amo Já que o companheiro está aqui Porque você sabe como é Se não fala eu te amo Faz greve Gostei Eu vou fazer greve Eu vou fazer greve agora A gente espera que você tenha gostado Gente eu estou na Austrália Tem cada homem lindo Mas tem cada mulher bonita Aqui também Então tá bom Vamos para a Nike A gente espera que você tenha gostado Muito obrigado pela sua audiência A gente se vê Muito obrigada pela sua audiência A gente se vê No próximo vídeo Namaste Bicho Pera aí A gente está discutindo um negócio aqui Porque ele está falando Que ele vai para a Nike Está levantando para ir para a Nike Eu vou também Vou colocar uma pena desse tamanho Que ele vai para a Nike Que ele vai para a Nike Para a Nike